A CIDADE NO BRASIL Tô sentado no boteco esperando por ela Eu liguei pra ela, ela disse que vem Se não der eu ligo pra uma amiga dela Mete o chifre nela e fica tudo bem Nem pense em me fazer de otário Eu te devolvo na mesma moeda Se o meu tombo vai ser alto Seu vai ser mais e sem paraquedas Sofrer pra cachorro, chonar é só pros fracos Eu já sofri demais e agora tá com o ataco Eu aprendi na dor, sem das consequências Isso não quero mais E chega de sofrência Tô sentado no boteco esperando por ela Eu liguei pra ela, ela disse que vem Se não der eu ligo pra uma amiga dela Mete o chifre nela e fica tudo bem Tô sentado no boteco esperando por ela Eu liguei pra ela, ela disse que vem Se não der eu ligo pra uma amiga dela Mete o chifre nela e fica tudo bem Nem pense em me fazer de otário Eu te devolvo na mesma moeda Se o meu tombo vai ser alto Seu vai ser mais e sem paraquedas Sofrer pra cachorro, chonar é só pros fracos Eu já sofri demais e agora tá com o ataco Eu aprendi na dor, sem das consequências Isso não quero mais E chega de sofrência Tô sentado no boteco esperando por ela Eu liguei pra ela, ela disse que vem Se não der eu ligo pra uma amiga dela Mete o chifre nela e fica tudo bem Tô sentado no boteco esperando por ela Eu liguei pra ela, ela disse que vem Se não der eu ligo pra uma amiga dela Mete o chifre nela e fica tudo bem Tô sentado no boteco esperando por ela Tô sentado no boteco esperando por ela Eu liguei pra ela, ela disse que vem Se não der eu ligo pra uma amiga dela Mete o chifre nela e fica tudo bem Tô sentado no boteco esperando por ela Eu liguei pra ela, ela disse que vem Se não vier eu ligo pra uma amiga dela, medo de chifre nela e fica tudo bem Tô sentado ali com teca esperando por ela, eu liguei pra ela e ela disse que vem Se não vier eu ligo pra uma amiga dela, medo de chifre nela e fica tudo bem Brinca, brinca com o véio, brinca Obrigado